É dilema de na área, balançando outra vez Agora em 2013, Megamix pra vocês Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantu, em casa é gostosinha Mais fora, passo vergonha, mais fora, passo vergonha Tuts, tuts, quero ver Nega que não quer um love story comigo Ah, duvido, ah, duvido Vai me esquecer e nosso lance tá perdido Ah, duvido, ah, duvido Não tenho tudo que quero, mas quero tudo que posso Vou fazer bruxaria, eu topo qualquer negócio Só pra te ver passando, botando uma sainha Abre, 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 vai novinha Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só um imprevisto, tô chegando agora Se tu não gostar, devolve Quero um beijinho dela, mas ela não se resolve Se não gostar, devolve Se não gostar, devolve Vou colar meu corpo ao teu E te aperta bem forte Se não gostar, devolve Se não gostar, devolve Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Oh, oh my god Oh, oh my god Ela é a mais top Eu tô curtindo o look É a melhor home page Que tem no meu facebook Mas se quer bomba legal E teu apa de amigo É só tu publicar Que vai ficar comigo Tá, 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 tum Tá, tá, tum Vai balançando o bumbum Tá, tum Tá, tá, tum Vai balançando o bumbum